Música Acontece hoje aqui na cidade de Suzano o segundo encontro das mulheres visionárias E quem está abrindo as portas de sua bela loja para esse encontro é a Mara da Império Art Sofá Que encontro importante principalmente nos dias de hoje Porque cada vez mais as mulheres se fazem presentes como idealizadoras, empresárias e visionárias Vamos contar um pouco desse encontro de hoje Mara? É isso mesmo Anderson, hoje nós abrimos a porta da nossa casa para receber as mulheres visionárias É o nosso segundo encontro e eu fiz questão de receber a Di e todas essas mulheres incríveis Para marcar esse encontro e deixar claro que nós mulheres estamos sempre pensando em algo visionário Verdade, a mulher tem sempre um sexto sentido em tudo o que faz Tanto que eu percebo o seu amor, o seu carinho pela loja Eu percebo que seu marido deixou você comandar a empresa Porque você tem uma visão muito mais ampla dos negócios Eu acho que é aquela coisa acolhedora que toda mulher passa e acaba cativando ainda mais os clientes, né Mara? É isso mesmo, como nós somos uma empresa especializada em estofados Então a gente trabalha com uma linha de casa Acaba sendo essa parte da mulher, né? Nós somos a decisão da casa normalmente Então ficou para mim essa responsabilidade Faço com muito amor e com muito carinho Recebo muitos amigos assim como vocês E essas mulheres maravilhosas E a gente fica emocionado de estar participando de um momento tão exclusivo como esse E é claro, feliz, né? Na nossa casa E não é só um encontro de mulheres não Tem um quê a mais, tem uma palestra muito importante, né Mara? Que vai ajudar essas mulheres a dar voos maiores em suas empresas Isso, todos os nossos encontros, eles são pautados em conteúdos Então é claro que a gente faz o nosso network, como vocês podem acompanhar agora Mas a gente cria um conteúdo com informações Algo bacana para que cada uma saia daqui absorvendo algo diferente para o seu empreendimento E o melhor, a gente sempre está pensando em algo um pouco a mais Nesse evento aqui na nossa loja Nós estamos ajudando uma ONG, que é os Filhos da Promessa Então nós estamos também pensando aí em ajudar, né? Já que nós estamos fazendo algo tão especial Por que não nesse final de ano ajudar mais alguém? Ajudar essas crianças que são tão importantes? Então todas as meninas também participaram E a gente vai fazer uma doação em nome das mulheres visionárias Perfeito! Eu vou conversar com o palestrante agora E depois com muitas dessas empresárias Falar das suas empresas e também da importância de um encontro Como o que está acontecendo aqui hoje na cidade de Cisana Hoje aqui nós vamos abordar um pouco do marketing digital É um público de mulheres que está classificado em vários níveis, né? Do simples ao avançado Muitas já sabem como fazer, mas a maioria não sabe Então a ideia é popularizar a informação do marketing digital Como fazer, como elas mesmas podem fazer Dicas de como engajar mais nas redes sociais Principalmente no Instagram Com certeza! Essa ideia é ajudar sempre! Olá! Eu sou a Ediane do Brechó Chique Dadi Sou a fundadora do 2º Encontro de Mulheres Começamos o encontro no meu brechó Que foi um sucesso O maior objetivo do nosso encontro de mulheres É elevar outras mulheres Então a gente vê que as mulheres estão carentes Elas estão precisando ser elevadas E o nosso objetivo aqui é ajudar Então temos muitas empreendedoras aqui no nosso encontro Temos donas de casa também Temos para todos os segmentos Mas o nosso maior objetivo é dar força para as mulheres Que estão às vezes em casa, às vezes estão desanimadas Então esse encontro acaba dando força Dando coragem para todas as mulheres Saber que elas são importantes Elas são únicas Meu nome é Cristiane Amorim Eu sou da Cris Bolos Doces Mogi Estou aqui para esse empreendimento Com uma das co-fundadoras junto com a Ediane Nós tivemos o sonho desse projeto Fundamos eles e estamos aqui Prestigiando e estamos com várias mulheres O nosso intuito é para que as mulheres entendam Que elas possam empreender cada dia a mais Hoje eu vim aqui e eu trouxe o meu buffet E através dessas mulheres O intuito é elas conhecerem o meu trabalho Me ajudarem a divulgar E é sempre que a gente está divulgando um trabalho das outras A nossa rede serve para isso Para que uma venha ajudar a outra a crescer Olá, sou Juliana Ivanov Proprietária da Fandonto Laboratório de Próteses 3D Nós estamos localizados em Mogi das Cruzes Trabalhamos no fluxo totalmente digital Esse é o nosso diferencial E hoje estou aqui participando do encontro de mulheres Para a gente poder fazer esse network Apresentar e conhecer novas empresas E você dentista, se quiser conhecer a nossa empresa É só entrar no nosso Instagram e entrar em contato Meu nome é Alcilene Alencar Sou representante da Alencar Marmoraria Trabalhamos com mármores e granitos importados de alta qualidade E eu sou a Andréia Martinelli Sou gerente comercial de vendas Sou na marmoraria já tem uns 6 anos na parte de vendas E hoje estamos aqui no segundo evento da Mulheres Visionárias Uma oportunidade que é a de nos ceder Ou de estar com outras mulheres empreendedoras E para você que quer conhecer a nossa empresa O nosso roubo está embaixo Um orçamento sem compromisso Lá fazemos mármores, trabalhamos com mármores, granitos importados de alto padrão Pontualidade, qualidade Eu sou a Cris do Grupo JM Materiais para a Construção E estou aqui hoje no encontro de Mulheres Visionárias aqui em Suzano Participando do evento com ela Para mulheres que querem avançar Para mulheres que são líder das suas empresas E que estão buscando a melhoria da sua empresa E o crescimento também da nossa cidade E o Grupo JM está aqui em Suzano há 24 anos Com 4 lojas para melhor atender Você que está construindo, reformando Precisa de materiais de construção E de uma consultoria exclusiva sobre construção Pode procurar os nossos consultores em uma das nossas unidades Que fica no Jardim Quaresmeira No Jardim Susanópolis No Jardim Imperador e no Jardim Márcia Olá, meu nome é Jéssica Almeida Sou farmacêutica Tenho uma clínica de estética em Mogi das Cruzes No centro e o meu objetivo é trazer aí a autoestima Elevar a autoestima de mulheres Faço tratamentos de rejuvenescimento facial Ultraformer, Botox E trazer naturalidade Que esse é o meu objetivo Estou muito feliz de estar aqui neste evento Um evento de mulheres Onde nós estamos aqui para fortalecer ainda mais O empoderamento das mulheres Meu nome é Vanessa Padovani Eu trabalho na Primos Negócios Imobiliários Eu estou muito feliz de estar aqui no encontro Porque é muito importante as mulheres estarem participando Se unindo E eu estou aqui para falar um pouquinho da empresa Nós temos a imobiliária Onde você pode vender, alugar o seu imóvel E nós também temos a parte de financiamento Que é da Primos Almeida Então lá você tem o serviço totalmente completo Eu sou a Francisca da Olinda Linda Noivas Estou aqui nesse evento maravilhoso No segundo evento Porque eu estive no primeiro Foi top demais Muito, muito bom E eu estou aqui para participar mais uma vez Desse evento maravilhoso E para você, meninas, noivinhas e deputantes Que vão casar, deputar Conheçam a minha loja Que fica aqui mesmo em Suzano Está localizada na Rua Real Número 69 No bairro Maria de Imagem A gente está muito feliz de abrir a porta da nossa loja Para receber todas essas mulheres visionárias E apoiar a minha esposa, eu e meu filho aqui Hoje estamos apoiando muito ela Eu queria deixar um recado muito especial Para todas essas mulheres, mães, esposas E principalmente para a minha mãe Que a gente está movimentando bastante a nossa cidade Que é muito importante hoje levantar Mulheres empreendedoras Mulheres visionárias, como o nome diz E a gente está muito feliz mesmo De poder participar participando aí Desse evento tão especial para a nossa cidade E aí E aí Legenda Adriana Zanotto